Olá, tudo bem? Eu sou o Luca Matheus e esse aqui é mais um CR Resenha. E hoje eu vou falar de um produto super legal que é o QOD Beard Balm Force. Vem comigo que eu vou falar tudo sobre ele. Bom, esse é o QOD Beard Balm Force e ele tem como a premissa de dar mais volume para as barbas e também de fazer, deixar ele hidratado durante o dia. A forma de uso dele basicamente é você usar todos os dias, passar uma pequena quantidade nas mãos, misturar bastante e aí você passar na tua barba. Eu como estou de bigode fiz o teste fazendo só no bigode para saber como ficava e o resultado foi bem legal, eu gostei bastante do que eu vi. Eu fiz o uso dele por uma semana, usei todos os dias, na hora que eu acordava, logo após o banho eu passava ele. e como ele não precisa de enxágue, eu acabava passando e ficava com ele durante o dia. E eu vou contar todas as minhas impressões agora, dando a nota de 0 a 5 para cada um dos conceitos. E eu vou começar falando da embalagem, que ela é relativamente pequena, tem 80 gramas e é um bom tamanho, justamente porque ela não ocupa espaço, tanto em armário de pia, caso vá embaixo, ou então nesses armários que tem um espelho na frente. Eu gostei bastante por ser compacto e eu consegui carregar dentro da minha shoulder bag nessa semana inteira, porque ele é bem pequenininho e eu consigo usar ele a qualquer hora do dia. E é por isso que eu dou a nota 5 de 5 para tamanho de embalagem, para usabilidade, como que eu manuseio ela. E também eu optei por carregar dentro da minha bolsa porque eu acabo tendo um outro tipo de conceito que eu vou falar agora, que é sobre o cheiro. Ele tem um cheiro que é específico, amadeirado, como todos os outros produtos que são destinados ao público masculino, mas quando eu senti, a primeira coisa que eu fiz foi, poxa, mais um produto que eu vou usar, que vai ter um cheiro amadeirado e ele vai fazer parte da minha rotina. Só que a partir do momento que eu passei ele no meu bigode, eu senti que ele foi suavizando e ele ficou com um cheiro amadeirado um pouco mais leve, então ele ficou com um cheiro que não me incomodou muito. E eu achei que ia incomodar mais porque ele estava bem próximo aqui do meu nariz. E por isso, a minha nota para o cheiro é 5 de 5 também, porque eu gostei bastante de como ele ficou durante o dia e depois nos outros próximos dias que eu me acostumei e gostei bastante. Bom, e para a textura, eu consigo ver que ela tem uma textura um pouco de creme mesmo, se assemelha um pouco ao gel de cabelo. Eu tenho um pontinho a dizer. Quando a gente faz a aplicação dele no bigode ou então em qualquer outra parte da área da barba, ele fica um pouco molhado no começo e isso me incomodou. Então, quando começou a ficar um pouco molhado, eu tive a impressão que eu ia ter que tirar o excesso, mas acabou que eu não precisei tirar logo depois que secou, porque ele demora um pouquinho para secar, mas quando seca, ele fica envolto numa camada de realmente que parece que está muito bem hidratado, que ele está bem cuidado, além de ele ficar envolto pelo cheirinho que fica ali. Então, ele fica bem seco e macio. O fio acaba ficando dessa forma. Então, a minha nota para a textura, nesse caso, vai ser 4 de 5. Mas é só por esse probleminha mesmo. E quando você passa, ele fica um pouco mais molhado, um pouco mais duro. Mas passa. Isso passa. E agora vamos para um conceito que é a ação fortalecedora que ele promete. Eu já tenho os fios aqui do meu bigode um pouco mais grossos. A minha barba, ela é um pouco mais grossa mesmo. Então, eu queria ver como que seria o resultado depois de usar uma semana consecutiva, com todos os dias, com todas as aplicações, tudo bem certinho. E eu senti que ele está bem forte mesmo. Eu não tenho muita queda nos fios da minha barba, mas eu percebi que eu acabei não tendo nenhum tipo de queda logo depois que eu comecei a usar o produto. Então, a minha nota vai ser 5 de 5, justamente porque eu não tive nenhum tipo de queda dentro do meu bigode. Ou então, quando mesmo eu fiz a barba, passar a mão, às vezes cai e não caiu. Mas eu estou sem barba aqui na lateral, eu estou só com o bigode. E acabou ficando tudo aqui. Então, se está em pé, é porque vale a pena. E agora eu vou falar sobre o efeito no volume de pelos. Bom, eu não vi muita reação na minha barba, justamente porque já tem um grande volume. Mas eu acredito que, por ele deixar um pouquinho mais macio o pelo, e também por ele deixar um pouco mais hidratado, ele tende a ficar mais moldável, ou moldado na pele, no rosto mesmo. Então, isso acaba trazendo um pouco mais de volume, sim. Então, a minha nota foi 3 de 5, porque ele cumpre, sim, com o volume. Mas eu acredito que o produto não seja feito exatamente para isso. E tudo o que a gente quer saber é, como estava a minha barba antes de eu usar esse produto, e como que ela ficou após eu usar ele. E eu tenho uma questão com esse produto em específico, que é, basicamente, eu não usava nenhum tipo de produto que não fosse sabonete específico para barba, para rosto. Então, eu deixava a minha barba viver do jeito que ela quisesse. Com esse produto, eu descobri que é essencial um tipo de cuidado mesmo na barba. E, principalmente, para que você controle os odores da face, e também para que você não tenha muito desenvolvimento de acne, até mesmo para você manter ali uma saúde nos fios da sua barba. Como eu não utilizava e eu passei a utilizar de uma hora para outra, eu vou dar a nota 5 de 5. Por quê? Porque eu criei esse costume e eu vi o quão importante isso se tornou na minha rotina. Principalmente para os meus cuidados pessoais, logo após o banho, e também para que eu deixasse sempre a minha barba hidratada. Eu senti a diferença mesmo dentro de uma semana. Agora, eu imagino quando a gente se acostuma a isso por anos. É um cuidado que eu acredito que vale a pena a gente ter. Então, como ele mudou a minha cabeça nessa forma, a minha nota é 5 de 5. Agora, vamos ao que importa. Custo-benefício. Vale a pena? Bom, eu comprei esse aqui na Consulta Remédios. Ele tem um preço bem mais baixo do que em outros lugares em que a gente compra esse tipo de produto. Ele é uma marca bem famosa. Eu digo que sim. O custo-benefício, ele é muito bom. Por quê? Ele tem uma embalagem pequena de 80 gramas, mas ele rende muito. Inclusive, você passa no indicador uma gotinha, você consegue passar ele na barba inteira. Óbvio, depende do tamanho da sua barba também, para que você consiga cobrir ela inteira. Mas eu acredito que ele tem um ótimo custo-benefício, então a minha nota é 5 de 5. Agora, o bálsamo fortalecedor de barba QOD Beard Balm Force. Ele funciona? Ele é bom? Sim. Eu já trago a resposta que ele funciona, ele é bom. Ele funciona de uma forma em que você precisa utilizar ele todos os dias para você sentir a diferença. O máximo que você vai sentir de diferença, caso você utilize uma vez só, ou só quando vai ao barbeiro, é sentir o cheirinho dele na tua barba. Mas caso você utilize ele com frequência, você consegue identificar mudanças ali que são bem importantes para você seguir com a sua rotina de cuidados da barba. Inclusive, é uma das coisas em que o homem precisa continuar fazendo sempre, para que não tenha nenhum tipo de problema na sua pele, ou então, utilizar esses produtos realmente que vão ajudar no cuidado com a pele, com a face. E ele é uma forma muito boa de você manter a sua rotina de cuidado com a pele, com a barba e com você mesmo. E aí, você gostou do conteúdo, gostou desse vídeo, da minha resenha? Quer saber mais e quer ter mais informações sobre esse produto? Acesse a cr.com.br e compre lá o seu. Economize também na hora de comprar. Tem outros produtos de outras marcas. E eu acredito que você vai gostar bastante desse aqui. Além dele, tem outros da mesma marca e da mesma linha. E caso não seja a sua marca preferida, temos outras também. Mas o importante é você manter o cuidado com você mesmo. Eu fico por aqui e até uma próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!